Pessoal, tudo bem? Faz tempo que eu não falo com vocês. Hoje eu trouxe um paciente que tem um caso muito interessante. É um paciente que me achou pela internet, no YouTube, com queixa de dor, de neurologia idiopática há mais de 10 anos, nesta região, próximo ao ato zigomático. Então, feito o exame clínico do paciente, solicitei algumas imagens, nada foi considerado relevante, sob o ponto de vista de neoplasia, de inflamações, de relação aos dentes. Então, a dor idiopática foi diagnosticada nesse primeiro momento. Após várias consultas online, o paciente compareceu ao consultório, isso é importante que vocês saibam, que as consultas online, as terem ter consultas, elas podem se transformar numa consulta presencial. E as sessões de laser terapia de baixa intensidade têm sido uma resposta absolutamente resolutiva. O paciente está num quadro de diminuição de dor bem gradual. Os picos de latejamento estão diminuídos. A laser terapia está sendo uma conduta muito positiva para este caso. E eu gosto sempre de compartilhar que não é só o laser, não é só a fala, não é o paciente, é o conjunto de sinais e sintomas que compõem o diagnóstico e o tratamento indicado para cada doença depende deste quadro clínico que você consegue fazer através de várias consultas com o paciente. Então, é um caso que eu queria compartilhar, acho importante a gente dizer, neste momento de pandemia, que os pacientes que te procuram online se transformam em pacientes presenciais, dependendo do diagnóstico e tratamento que você tem que indicar. Eu tenho saudade de todos, um grande abraço, espero ter contribuído um pouquinho para que nós possamos fazer da nossa odontologia cada vez uma ciência melhor e produtiva. Um beijo, obrigado, até mais, tchau, tchau.